Oi, tudo bem? A gente traz hoje pra vocês um pouquinho dos bastidores da produção do documentário Furimer Gerações, que estreia dia 21 de agosto no Teatro Fevale. Hoje a gente conversa com o Moacir Fritzin e o Fernando Gusmão sobre a idealização do projeto e a importância das histórias contadas aqui para a região. Moacir, como é que foi contar a história desses personagens que vocês entrevistaram, que estão tão envolvidos com a cultura aqui da região? Foram vários entrevistados durante toda a produção e cada um deles, na verdade, contou suas histórias pessoais. Isso acaba tocando o nosso lado afetivo, porque são muitas memórias de gerações anteriores, eles falando sobre essa relação com os avós, com os tios e tias, com os pais, às vezes até bisavós e tataravós. Tem uma série de questões que envolvem, seja do lado afetivo, do lado emocional, seja a própria história e a cultura e toda essa herança que tem, que passa de geração em geração. Fernando, qual foi a importância desse projeto sobre a imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul e mais especificamente aqui na região? Realizar dois documentários foi um desafio muito importante para a empresa, para o Grupo Sinos. E eu, pessoalmente, senti a necessidade de ter um vídeo para contar a história dos imigrantes alemães que vieram para cá em 1824. Então, o primeiro filme, ele conta sobre a família, sobre a religião, sobre o esporte, sobre a educação. Já esse segundo, ele fala das gerações e de que maneira eles vão passando esse conhecimento, essa cultura de geração em geração. Fica esse registro de reconhecimento do legado que os imigrantes nos deixaram. Fica esse projeto de Legenda Adriana Zanotto